Eu? Vamos lá Não fode Como assim, caralho? Você tá fazendo merda, porra Enxame! Larga o aço, porra Atira, porra Eu, eu, eu Pessoal, o seguinte Hoje vamos jogar um vídeo muito especial Tá tendo que procurar Eu sei que ele não fala Que não é o que eu Tá tendo que procurar Ah, é, 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 é Tá curado a bandeira, caralho Manda essa lá nos grupos Vai acordar com a boca cheia de formiga Aqui, o campeonato A bandeira dos alemão no chão Vem Vem Vem, roda Campeonato de faca Polícia, porra Próximo, né? Ai, cacique Não tem o cinturão Colhe minha bala, seu merda Obrigado, hein, roda A bandeira do comando Aê, pessoal Estamos ao vivo aí pra sangrar mais uma vez Métio, fala galera Tem o chat Vai, caralho Fala, boa noite pelo rock A bandeira tá no chão Boa noite, galera Estou avisando o pessoal Que eu vou ver O meu último, o meu último Tauceboot do mundo Parabéns aí, o Rajas aí Parabéns a todos A bandeira dos alemão no chão Parabéns a todos, né, cara Galera, quem se interessar pela camiseta O link tá na descrição O pessoal tá no chat aí Com a bandeira, porra Camiseta boa pra caramba Hoje eu tô com camiseta pessoal do TV Mas não tem só de só de só de só de só Vamos passar o outro Tem do Star Wars Tem diversos jogos que a gente já jogou atualmente aí Tudo top essa camiseta E não esqueçam do seguinte A gente ganhou um prêmio Mas falta um, tá Fique atento aí A chamadas aí A gente vai fazer o outro A bandeira tá no chão E a gente precisa votar pra ser Não só o melhor mod de buff dude Como o melhor mod Só da mod DB Melhor de todos Calvidade 20 chegou na final O melhor mod do ano Geral É o único calvidade 20 chegou na final A gente já chegou no melhor do calvidade 20 Porra Mas é um tipo de dono Que o melhor mod geral Vai Vai Eu vou ficar aqui com ele Não vou ficar aqui com ele Não vou ficar aqui com ele Não vou ficar aqui com ele Os editores dão o crime Nossa bandeira tá no chão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos se divertir É Esse não baixou ainda Ai, esse macho é grátis Uma bandeira, porra! Esse Caleb doblou a semana inteira, hein? Ah, não, mate! Eu já tô na espécie agora. Bandeira dos alemão no chão! Ai! Bandeira dos alemão no chão! Pega a caixão! Viado de novo! Caralho, vaza, vaza, cara! Não sabe onde a gente tá! Pô, Crioco, tem esses filhos da puta! Pode ficar pronto! A bandeira dos alemão no chão! Caralho, vaza, vaza! Bandeira dos alemão no chão! A bandeira dos alemão no chão! Caralho, vaza! A bandeira do comando! Tô vendo que você tá online e me deixou like. Deixa o like aí pra gente. Pra ficar cada vez mais relevante aí na plataforma. Pessoal, um abraço aí! Obrigado desde já, aí, quem quer. Ajuda aí com o like, beleza? Aproveita e se inscreve aí! Caralho, já passei três! Caralho, já passei três! A gente se inscrever se quiser... Se quiser... Se quiser... Morreu, põe! Ser um bese... Nossa bandeira tá no chão! Falar com a gente no UPS! É! Capturaram a bandeira, caralho! Caralho, vaza, vaza, cara! A gente sabe onde tá! Perdeu, porra! Bandeira dos alemão no chão! Polícia, porra! Põe! Põe! E... Essa aqui vai pro instaio! Agora a gente só tá fudido! Eu cheguei de volta com a bandeira! Agora fudeu! Tô correndo igual retardado! Eita, babaca! Nossa bandeira tá no chão! Ah, não! Nossa bandeira tá no chão! Nossa, isso é, mano! Levado! Vai pra conta do pata, moleque! Morre, azulão! Cura, cura, reforço chegando, porra! Ah, não! Aê, chega mais, porra! Tá chamando a porra de reforço. Dá um driball, dá um driball. Caralho! Ai, caralho! Ai, não dá nem pra reforço! Cora, alguém atingiu! Correndo os alemão no chão! Caralho, porra! Correndo os alemão no chão! Correndo os alemão no chão! Correndo os alemão no chão! Viraram, hein, time! Viraram! É um mole, é um mole, é um mole! Polícia é porra! Aí, roda! Aí, roda! Valeu, fogueteiro! Vamos passar o rodo! É da sorte, azulão! A bandeira é do comando, ó! Vai pra bala, automédia! Ai, caralho! Que isso! Boa! Passarem! 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 Quase prova, tá no DS? Ai, Se ele quiser, eu mostro! O que é que está indo? Papai, mentira! Eu mandei pra bala! Ai, caralho! Que pediu Leblon! Merda policial pra caralho Nossa bandeira tá no chão Caralho vaza Vaza cara, a gente sabe onde a gente tá Bandeira dos alemão no chão Polícia porra Vamos passar o rosto Bandeira dos alemão no chão Boa Tenta a sorte azulão, tenta Puta merda Boa Douglas Boa 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 Valeu fogueteiro, vamos passar o dodo Estamos voltando pra foder nessa porra Corre alemão Aí cumpade, tá mandando bem Caralho vaza, vaza cara, eles sabem onde a gente tá Vai Douglas Passa a bandeira, tá no chão Você é na esquerda, filha da puta Obrigado Olha o tempo porra Ah boa Bandeira dos alemão no chão Caralho vaza porra Caralho vaza porra Cotinho Cotinho Vai pra lá Aê, Cotinho Ganhamos porra Vamos lá no Tupulista Coitado de mim, StarCrawl, pelo amor de Deus. E aí, galera. Fá. Beleza, gente. Parabéns, hein, Rajas. Parabéns. Parabéns.